Guerreiros em Debate por exemplo do Marquinhos Gabriel com a saída da Rascaeta, criou-se um espaço para o Marquinhos Gabriel então ele por enquanto abraçou essa vaga está demonstrando um bom futebol tem sido titular da equipe não sei se continuará sendo titular por exemplo, com a volta de jogadores importantes como o Thiago Neves ou como o David mas nesse momento o Marquinhos Gabriel já mostrou que é uma boa contratação, veio de graça para o Cruzeiro, o salário não é alto então é uma contratação que ajuda muito o Rodriguinho também está se aproveitando do espaço deixado pelo Thiago Neves o Thiago Neves está lesionado, não pode jogar no momento o Rodriguinho está mostrando que consegue fazer essa função, ou seja, dá para ele jogar no lugar do Thiago Neves o grande desafio é saber se ele vai conseguir jogar ao longo do ano ao lado do Thiago Neves ou então qual dos dois que vai perder a posição nós temos também a contratação do Dodô é um jogador que veio um custo muito baixo o Cruzeiro tem a obrigação de compra dele ao final do empréstimo, caso ele realize três partidas, ou seja, o Cruzeiro vai comprar o Dodô, juntando com o empréstimo ele vai ter cinco anos de contrato então é uma contratação pensando no futuro já que o Dodô não é muito jovem mas é um jogador que ainda pode render por muito tempo e um jogador de nível muito alto outra contratação também para a lateral foi o Orei Ruela é importante essa contratação porque é um jogador jovem vem por empréstimo de um clube da Europa onde ele não teve espaço mas é um jogador muito promissor foi contratado pelo Ajax do Holanda exatamente pelo seu potencial tem demonstrado esse potencial dentro de campo já deu duas assistências esse ano me pareceu um pouco afobado às vezes eu acho que ele entra na partida com muita afobação um pouco de desespero falta calma mas isso é natural de jogadores jovens inclusive no jogo contra o Vila Nova por exemplo depois da assistência o Orei Ruela melhorou muito na partida outro fator também é que o Cruzeiro tem investido esse ano em jogadores de categoria de base contratou o atacante do Visão Celeste que foi um dos artilheiros da Copa São Paulo contratou o Jadson do Esporte então o Cruzeiro também tem investido para a categoria de base pensando a longo prazo embora o Cruzeiro tenha feito isso nos últimos anos mas não tem sido assertivo nisso não tem dado resultado porque quando trouxe jogadores como por exemplo Caio Rangel Kaique Valdívia Jonathan, atacante que veio do CRB chegou a jogar no time principal mas depois foi devolvido não jogou o Ray Anderson é o careca que veio do time do Acre o Cruzeiro inclusive contesta essa contratação nem sequer pagou o jogador agora em relação às contratações do ano passado foram jogadores que não chegaram demonstrando futebol por exemplo das contratações do ano passado o único que tem um espaço no elenco hoje é o Edilson Mancoelho não se firmou foi vendido a um preço razoável mas basicamente o Cruzeiro nem pagou o Mancoelho porque quem pagou o Flamengo foi o próprio Flamengo com o dinheiro do Arrascaeta além disso nós tivemos também o Marcelo Hermes que foi devolvido depois o Benfica devolveu ele pro Cruzeiro o Benfica cedeu o Marcelo Hermes pro Cruzeiro pra você ter noção de como é que foi o futebol do Marcelo Hermes o cara foi cedido pro Cruzeiro pelo Benfica o Benfica não quer e passou direitos dele pro Cruzeiro e nós tivemos também a contratação do Bruno Silva que é um jogador que chegou com o peso teve premiações pelo que tinha demonstrado no Botafogo e não foi nem sombra disso aqui no Cruzeiro o Bruno Silva não mostrou um bom futebol e a torcida não o agradou do jogador nós tivemos o David no ano passado que ainda está no elenco é um jogador que ainda pode render também é um jogador pensando a longo prazo e é muito cedo ainda pra criticar o David falar como se o Cruzeiro tivesse que se livrar dele eu não acredito nisso eu acho que o Cruzeiro tem que valorizar uma peça do elenco valorizar um patrimônio seu que é o jogador e é um jogador que tem potencial o David inclusive nesse ano mesmo nas partidas em que jogou já mostrou uma melhora no seu futebol mostrou que tem potencial e por último a contratação do Fred que ainda está no elenco também o Fred teve uma lesão gravíssima pra quem nunca teve lesão no joelho sofrer essa lesão aos 34 anos de idade é pesado então você leva um tempo pra se recuperar e atualmente o Fred ainda está se recuperando está retomando a melhor condição física mas já está fazendo seus gols está participando do elenco está disputando as partidas eu acho que o Fred tem uma qualidade indiscutível e ao longo do período em que ele permanecer aqui ele vai ser importante essa é a minha opinião comparando as contratações do ano passado com a desse ano queria saber também a minha opinião de vocês o que vocês acham um abraço a todos meus amigos tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro os melhores momentos as contratações os gols as últimas notícias tudo aqui segunda-feira 19h ao vivo no Guerreiros em Debate o Cruzeiro o M.I.S. o M.I.S. o M.I.S. o M.I.S. o M.I.S. Legenda por Sônia Ruberti